Fala rapaziada, Samuel Ribeiro aqui começando mais um vídeo do canal né, Vivendo de Negócio E rapaziada, como você já pode ter visto pela capa pelo título do vídeo E sim, hoje né, eu vou começar a criação né, de uma nova loja de dropship né Vou ensinar ao longo do vídeo a vocês como criar uma loja de dropship profissional né Pra você estar vendendo, colocando seus produtos lá pras pessoas comprarem Então rapaziada, sem muita enrolação né, se você gostar desse vídeo né Que vai ser do passo a passo aqui né, na tela do meu PC eu explicando e ensinando pra vocês A como está montando sua loja profissional que ninguém ensina rapaziada Só ensina em curso pago, ninguém ensina isso aqui Então vocês aproveitam né, já fortalece muito, deixa muito seu like, deixa muito like mesmo E também né, você já compartilha, pega esse vídeo, manda pra todo mundo que isso aqui é muito importante E se inscreve no canal, 3 de semana, segunda, quarta e sexta, às meio dia pra vocês sem falha E também comenta, vai nos comentários, comenta o que vocês querem ver aqui E também me siga nas redes sociais, Facebook, Instagram, tudo no link da descrição Rapaziada, então sem enrolação né, tem muita pessoa aí que não gosta né, que as pessoas falam, não gostam que expliquem Então vamos ao interesse do vídeo né, que é o foco principal, como está criando sua loja profissional de dropship E muita pessoa, se está nesse vídeo é porque não sabe como fazer uma loja né, quer aprender Então venha comigo, fica até o final do vídeo rapaziada, que no final do vídeo vocês vão estar sabendo montar uma loja Montar uma loja profissional, além de tudo, não é só uma loja, é uma loja profissional Então né, vamos estar criando aqui Rapaziada, né, vocês podem estar escolhendo a Shopify Tem várias plataformas para estar fazendo sua loja de dropship, vocês escolhem a Shopify ou a Cartpanda Aqui rapaziada, as duas melhores que eu recomendo a Shopify ou a Cartpanda Mas rapaziada, para começar né, eu gosto muito da Shopify E a Shopify ela está com a promoção de 1 dólar por mês E por 3 meses né, então vocês vão pagar 3 meses 5 reais 1 dólar vai pagar Aí a Cartpanda né, vocês pagam 5 reais por mês também A Cartpanda, o ruim da Cartpanda é porque não tem uma variedade de aplicativo Não tem tipo automação, que nem a Shopify Shopify tem vários aplicativos ali no pé Dá para você fazer uma otimizaçãozinha a mais Mas é isso rapaziada, então vamos estar começando aqui na Shopify sem enrolação Olha, eu começo a avaliação gratuita Olha, vocês vão respondendo aqui normal Acabei de começar, próximo Onde você quer, loja virtual O que você planeja vender produtos Produtos que eu compro ou faço Produtos para dropship Aqui rapaziada, próximo Pronto Aqui rapaziada, vocês vão dar um nome para a sua loja Ah, se vocês não tem um nome, eu recomendo um sitezinho aqui Business, peraí, business name Generator Aqui rapaziada, é o melhor Eu tenho esse aqui da Shopify E tem esse aqui ó Eu gosto desses dois aqui, da Shopify e esse aqui ó Ah, se você quer criar um nome aqui para a sua loja de roupa Vamos colocar fashion Peraí Eu quero colocar fashion aqui Deixa eu só traduzir isso aqui para português Aqui ó, seleciona o estilo de nome Todos os estilos, ortografia como live Vai ver Aqui vocês escolhem rapaziada Eu vou colocar todos que eu estou sem tempo para ficar escolhendo Aqui ó, baixo Menos aleatório As ideias de nomes mais diretas Isso aqui, eu gosto disso aqui Ou se não Equilíbrio Coloca equilíbrio Fashion Pronto Gerar Vamos ver rapaziada As coisas que eles dão para nós Não, mas eu quero usar fashion Peraí, rapidão Rapidão rapaziada Agora vai Duas palavras Como Facebook Bitcoin Palavras reais Deixa eu colocar isso aqui para ver Vai aqui no baixo E fashion Vamos ver o que vai dar rapaziada Eu vou escolher aqui o nome Eu gosto muito desse site Esse site que eu escolhi o nome da minha Aí rapaziada Vocês aqui podem escolher o nome Fastit Clutching Crazy Vocês vão rodando rapaziada Aqui ó Fashion nova Tem um outro aqui também Da Shopify Deixa eu colocar aqui Fashion Peraí Vamos colocar fashion aqui Aqui rapaziada Deixa eu ver um daorinha aqui Que fica brabo Peraí Peraí Padrão fashion Aí rapaziada Esse nomezinho aqui Padrão fashion Vamos escolher ele Padrão Fashion Mano Esse aqui dá para trabalhar bem o nome Porque padrão fashion Padrão moda E rapaziada Vocês tem que ver o domínio Se já tem alguém usando esse domínio aqui Vamos fingir que não tem ninguém usando Para o vídeo não ficar muito longo Então vamos vir aqui Padrão fashion Pronto Vai desse jeito aqui Próximo Onde sua empresa estará localizada Brasil Mano Isso aí Esse primeiro vídeo Vai ser só as partes mais principais Aqui Colocando informação Dados pessoal Essas coisas tudo E rapaziada Vai ser três vídeos Três partes aqui Porque para montar uma loja É muito demorado Criei um ID de marca da Shopify Aqui você pode colocar seu e-mail Vamos logar com o Google Pronto rapaziada Eu loguei aqui Meu e-mail certinho Você já viu Que já veio tudo para cá Aqui está selecionado o plano Vem aqui Vocês vêm aqui Gerenciar a conta Já muda aqui Coloca seu nome Seu nome Você escolhe Se for Felipe Vou colocar o meu aqui Espera aí Deixa eu ver Samuel Ribeiro Pronto Já vem aqui Dá um salvar Depois coloca a foto Vai personalizando Rapaziada Que aqui é sua loja Pronto Sua empresa Que já está criada Aqui tudo é sua loja E rapaziada Vocês vão vir bem aqui Assim que começar Eles vão te dar esse guia De configuração Vai ensinar o passo a passo Que você precisa fazer Aqui Guia de configuração Adicionar seu primeiro produto As coisas certinhas Personalizar a loja virtual Isso aqui rapaziada Adicionar o produto Já vou deixar para a segunda parte Do vídeo Nessa primeira parte Do vídeo Eu vou só colocar Mais informação pessoal Essas coisas Aí para colocar produto Vai ser lá para a terceira Segunda vai ser Mais uma personalização Do tema Tudo Configurando tema Primeiro Vocês vão vir aqui Configuração Já está tudo certinho Aqui Padrão Fashion Pronto Vamos vir aqui Plano Aí vocês vão vir Configurar seu plano Aqui Restam dois dias Em sua avaliação Faturamento Aí eu estou Na avaliação Gratuita Rapaziada É que as políticas Você vai pesquisar Tipo assim Deixa eu ver De uma loja Vamos pesquisar Aqui Lemon Que é uma loja De dropship Vou só fazer Aqui Mas vocês Tem que criar As suas Lemon Store Quer ver Rapaziada É uma loja Online também Ah não Tá certo Eu pensei Que era Loja Física Também Cadê Vocês vão Vim Aqui Peraí Peraí Entendi Fechar Pronto Você está Aqui Né rapaziada Aqui Que as Política Quem Somos Deixa eu Clicar Aqui Quem Somos Ó Essa Aqui Quem Somos Vamos Copiar Vixe Rapaziada Não vai Dar Para copiar Dessa Loja Porque Ela tem A proteção Deixa eu Ver Outra Loja Aqui Deixa eu Ver Deixa eu Ver Deixa eu Ver Mano Pior Que eu Não Sei Loja Rapaziada Deixa eu Ver Um Aqui Best Variedades Vamos Ver Essa Loja Aqui Rapaziada Era Famosa Peraí Ó Ó Acompanhe Seu Pedido Fale Conosco Aqui As Política Rapaziada Deixa eu Copiar Pior Que não Vai Rapaziada A maioria Das lojas Tá bloqueando Deixa eu Ver Aqui Qual Que é O nome Da loja A Beauty A Beauty Loja Peraí A Basic Quer dizer Rapaziada Não é Beauty Não Basic Aqui Rapaziada Eu vou Mostrar Pra Vocês Ó Política De Privacidade Política De Pagamento Ó Tem Aqui Termos De Serviço Vocês Vão Vem Aqui Rapaziada Pronto Seção O que Fazemos Com Essa Informação Isso Aqui Rapaziada Deixa eu Copiar Tudo Pronto Vocês Vem Aqui Começa Que É Política De Privacidade Então Vocês Vão Vem Aqui Política De Privacidade Colocar Aqui Pronto Rapaziada Desse Jeito Aqui Só Compra Shopify Tem Nome De Shopify Aqui Escrito Eles Colocou O Nome Da Shopify Rapaziada Pronto Então Você Já Tá Com Sua Primeira Política Aqui Foi Desse Jeito Aí Já Foi Agora É a Política De Reembolso Vamos Ver Aqui Política De Pagamento Não Política De 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 Política De Reembolso Pronto Rapaziada Ó Os Pagamentos Deixa Deixa eu subir Subir Para Foi Agora Vocês Vão Vim Colar Aqui Política De Reembolso Rapaziada Igual Eu falei Para Vocês Isso Aqui Vocês Vai Criar Sua Nunca Copia Isso De Ninguém Porque Cada Loja Tem Sua Política Tem Sua O Jeito Que Você Trabalha Ali Não É Tudo Igual Então Faça Sua Certinha Para Não Copiar Ninguém Aí Rapaziada Ó Vamos Ver Aqui Vamos Descer Agora Termos De Serviço Foi Visão Geral Vamos Pegar Essa Visão Geral Aqui Vamos Vim Aqui Pronto Agora Vamos Vim Aqui Copiar Termos De Serviço E Política De Frete Rapaziada Vamos Ver Se Tem É Para Ter Políticas De Rastreamento Pera Não É Esse Aqui Entregue Retornos Esse Aqui Rapaziada Pera Pera Deixa eu Copiar Vamos Vim Aqui Rapaziada Pronto Pera Deixa eu Coisa Aqui Foi Agora Informação De Contato Aviso Legal Tem Um monte Vamos Ver Se tem Aviso Legal Pior Que Não Vai Ter Rapaziada Pior Que Não Vai Ter Aviso Legal Tem Aqui Termos E Condição Olha Ele Aqui Aviso Legal Deixa eu Descer Para Cá Rapaziada Mas Igual Eu Vou Falar Aqui Para Vocês Pera Isso Aqui É O Básico Que Vocês Vai Ter Que Fazer Pera Isso Aqui Eu Vou Deixar Sem Rapaziada Assim Que Você Criar Sua Loja Para Você Ter Uma Loja Mais Profissional O Primeiro Passo Que Você Vai Ter Que Fazer Se Selecionar Suas Política Política É Tudo Da Loja O Que Você Quer Fazer Como Sua Loja Funciona Como Que Você Trabalha Por Isso Que Eu Falo Rapaziada Começa Colocar Nas Informação De Loja Profissional Vamos Supor Magazine Luisa Americanas Tem Tudo Detalhadinho Então Já Começa Colocando Isso Pronto Depois Vocês Vão Vim Aqui Vão Colocar Locais Que Sua Loja Está Trabalhando Vocês Vão Configurar O Frete Cadê O Frete Frete Entrega Vamos Supor Vamos Gerenciar Aqui Minha Loja Entrega Para O Todo Então Vamos Vim Aqui Grátis Vim Editar Taxa Estandard Mesmo Que É Normal Eu Comecei Frete Que É O Primeiro Frete Quero Deixar Ele Grátis Não Quero Cobrar Nada Adicionar Taxa Pronto O Nome Da Taxa Frete Expresso Peraí Rapaziada Acho que Eu fiz Uma Besteirinha Aqui Peraí Estandard Não Peraí Deixa eu Fazer o Seguinte Vocês Vão Vim Aqui Frete Grátis Aí Rapaziada Dá o Frete Grátis E Adicionar Taxa Frete Expresso Pronto Adicionar Frete Expresso E Aqui Vocês Colocam Tipo Um Valor Baixo R$20 Para Qualquer Pessoa Que For Finalizar A Compra Ela Aceita Esses R$20 Pronto Rapaziada Tá Aqui E Vocês Quer Mandar Para O Brasil Todo Pronto Então Tá Brasil Todo Peraí Deixa eu Voltar Aqui Pronto Brasil Todo Rapaziada Internacional Não Tem Então Desativa Peraí Agora Aqui Vou Começar A Enviar Não 28 Países Não Não Atendido Foi Rapaziada Certinho Do Jeito Só Salvar Salvou Rapaziada Peraí Deixa eu Mostrar Para Vocês Mano Aqui É Tudo Na Prática Tudo Na Tela Do Meu PC Então Rapaziada Já Aproveita Deixa Muito Seu Like Ninguém Ensina Isso Para 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 Vocês Isso Só Ensina Em Curso Ou Mentoria coloquei rapaziada apareceu certinho ali aí você já configura esse domínio depois né você vai configurar aqui o local que eu já falei que é onde vai sua loja depois vocês vão configurar o pagamento aqui rapaziada o check-out não precisa né que não vai usar check-out transparente não vai usar check-out nativo e depois vocês vão vir aqui em idioma configurar tudo certinho informação da loja você vai colocar suas informações tudo vai colocar endereço essas coisas pronto rapaziada mais é isso esse aqui é os canal de venda rapaziada aqui loja virtual vou mostrar para vocês como é que tá a loja pera aí sua loja virtual protegida por senha visto eu não vou tá podendo mostrar a loja só aqui para nós mesmo aqui ó como é que tá feio rapaziada isso aqui mano tá muito feio ó isso aqui não tem nada não tem designer não tem nada não tem produto isso aqui não parece uma loja virtual eu vou estar ensinando no próximo vídeo como você tá detalhando essa parte né colocando seu designer tudo certinho para tá uma cara de loja top então rapaziada se você gostou né desse vídeo se eu te ajudei fiz aproveita deixa muito seu like história o botão do like e também né você já compartilha pega esse vídeo manda para todo mundo família grupo já de sapato todo mundo e se inscreve né rapaziada aqui no canal três de semana em segunda quarta sexta as meia-dia sem falha para vocês que que mana que é só vídeo top ensinando vocês a como ganhar dinheiro então vai não perde tempo e também né já comenta vai nos comentários comentar o que que você quer ver aqui no canal que eu vou tá trazendo tudo e me segue nas redes sociais instagram facebook twitter tudo no link da descrição e é isso falou rapaziada até o próximo vídeo fui e aí e aí e aí